Autoriza o árbitro, Vinícius Popó, com a passadinha, a corrida, batida e o gol! Gol! Do Cruzeiro! Vinícius Popó, Popó! Na cobrança perfeita, batida rasteira, no canto direito. Sem chances para o goleiro Breno. O Cruzeiro abre o placar, 1x0 para a Raposa. E para Rafael, na briga, Brian, a bola fica com o Sandro desarmado. Retoma o Cruzeiro, agora pode pintar um bom contra-ataque, hein? Quatro contra quatro, abertura na esquerda. Guilherme com Caio Rosa, invadiu, bateu direto para o gol! Gol! Do Cruzeiro! Mais uma grande jogada pelo lado esquerdo. Caio Rosa, contou com o desvio ali no pé de Gustavo. Ela bate no pé da trave esquerda e morre no fundo da rede. Caio Rosa, Caio Rosa, Caio Rosa! É o segundo gol da Raposa! 2x0, Cruzeiro! E jogada pelo lado esquerdo. Caio Rosa, contou com o desvio ali no pé de Gustavo. Ela bate no pé da trave esquerda e morre no fundo da rede. Caio Rosa, Caio Rosa, Caio Rosa! É o Sandro Fernandes, segundo gol da Raposa! 2x0, Cruzeiro! E jogada pelo lado esquerdo, Caio Rosa, contou com o desvio ali no pé de Gustavo. Ela bate no pé da trave esquerda e morre no fundo da rede. Caio Rosa, Caio Rosa! Caio Rosa, Caio Rosa! Obrigado.